Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Vai deslizando, deslizando Uma vez eu pude ouvir de alguém que se foi Proteja as pessoas pra não morrer só que nem eu Foi o último desejo daquele que me criou Essa foi a maldição que meu avô me deu Hitador e Yuji Minha vida de um modo desprezente sempre vivi Quando ele se foi percebi Que a morte na minha frente é o que eu sempre temi Uma maldição na minha escola libertada Eles vão morrer se eu não fizer nada Se a lupa é minha sobre esse incidente Então eu decidi lutar contra a morte de frente Minha força humana não é o suficiente Não tenho mais o que fazer No final eu vou morrer Mas eu sei o que fazer Foi dentro de suco, nada eu vou comer Finalmente de volta na terra Eu fui despertado em uma nova era Seu medo se amplia durante o combate Vou transformar tudo isso em um massacre Saia do meu corpo agora Como você pode se mover Esse é o fim da sua história É isso que nós vamos ver Claro que eu vou dominar Claro que eu não vou deixar Como isso vai acabar E até lá você não vai me dominar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu estou ali Eu sou hidratore E hoje Intratore E hoje Não tem outra escolha Decretaram minha execução Consumirei seus fragmentos Até minha morte Até esse dia em me encarregar É uma maldição Se isso é algo que só posso fazer Eles verão que eu sou forte Já decidi minha morte Não tem porque ter arrependimento Então por que você tá tremendo nesse momento? É melhor você me ajudar Não tenho motivos pra isso E se eu te dominar Eu vou matar seus amigos Ou se eu fosse deixar Então não vai acontecer É aqui nesse lugar Depois de tudo eu vou morrer Como ainda posso dizer que eu sou fã? E se eu termo tanta sede da morte Seu corpo dominador Depois de trocar ele não mais voltou Então vou arrancar o seu coração Eu vivo sem ele, porém você não Você vai ter que me reviver Meu coração Já sabe que eu não vou aceitar condição Não é questão de ter sorte Se precisam lutar aqui até a morte Eu não consigo entender Qual é sua motivação pra aquilo que fez Eu não pude salvar alguém mais uma vez Pelo que cê fez Seu maldito Eu vou te matar Eu não vou te ensorcizar Eu vou fazer com que cê suma Já falei mais de uma vez Eu não dependo do socorra Em um nível à frente Esteja ciente Com os divergentes Yeah, yeah, yeah Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou o hidratório hoje Eu sou o hidratório hoje Eu sou o hidratório hoje Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou o hidratório hoje Eu sou o hidratório hoje Hidratório hoje Eu sei do tamanho do meu poder Sim, sei da escola jujutsu em sensei Um casu anormal representver Caroto com meu dedo de Sukuna Mesmo que as vezes possa me atrasar Não se preocupe garoto porque eu vou ganhar Durante dez segundas meu poder vai prontar Qual é a sua escolha hoje? A sakuna vai resistir Prefere morrer aqui É melhor se decidir Não posso impedir sua morte quando isso acabar Mas farei que viva pra cada dedo achar Os anzinhos querem tanto eliminar Só que ele é meu aluno, então não posso deixar Veja no fundo dos meus olhos Presenta a sua morte Sinta a expansão de domínio Do Jujutsu mais forte O mundo infinito Pra você a luta acabou Sinto o vacio rojó Se você ainda não sabe quem eu sou Feiticeiro Jujutsu Satoru Gojo Eu sou da escola Jujutsu, você vai se ver comigo Sem mexer com os meus alunos, sigo treinando no bar Ritador, eu fui seguro, vou mudar o sistema inteiro Com os garotos do futuro Rindo de cima pra baixo, nada rindo Eu mudarei, então vou transformar o cenário Rindo de baixo pra cima Eu conheço muita gente que de mim duvidaria Até vem a força no meu tapa-olho escondida Então se revele maldição Me diga quem é você Começou a diversão Duvidou do meu poder Classe especial Você vai ter seu final decretado no fim Eu duvido que se encoste Se quer um dedo em mim Oh yeah, oh yeah Cê não é ninguém Feita a força do meu muguel Você tinha vossa explosão, mas parece que se esquece Que a expansão mais forte é aquela que prevalece Ouro cojo, um vazio, o inferno Expansão de domínio Invação se forma Mas eu não posso lutar Levo o nível agora Não poder se amplificar Azul, vermelho, isso acaba aqui Fazer o roxo Que hoje que mora essa aqui Veja no fundo dos meus olhos Prescinta a sua morte Cê tá expansão de domínio Do juju de sou mais forte O mundo infinito Oh 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 Pra você a luta acabou Sinto o vazio roxo Se você ainda não sabe quem eu sou Feiticeiro jujutsu Satoru Kojo O mundo infinito Pra você a luta acabou Sinto o vazio Rojo Se você ainda não sabe quem eu sou Vem te ser o Jujutsu Satoru Gojo Jujutsu Kaisen Não importa o que eles digam O meu sonho eu vou buscar Vamos além do que se pode alcançar